A Assembleia Legislativa conta com várias frentes parlamentares. Elas são formadas por deputados de diferentes partidos que promovem questões de interesse social, econômico e político. Para a criação de uma frente é preciso a adesão de ao menos quatro deputados, mas todos que quiserem podem participar. Esse ano já foram criadas mais de 50 frentes parlamentares para debater temas como mobilidade, saúde e cooperativismo. A Assembleia Legislativa